Música 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 Tudo bom com vocês? Gente, adivinha onde que a gente tá? Estamos aqui em Lava Trento na casa da Vanessa Dosmar Do Miguel, da mãe dela, da vó dela A gente veio aqui passar o dia com eles A gente vai mostrar pra vocês o que a gente vai fazer aqui Já vamos mostrar o Reginaldo lá fora já Porque ele não sai de perto da comida, né? E o Reginaldo não sai de perto da comida, gente Eu e o Osmar, nessa hora não Quem que tá aqui, ó O que é que vocês estão fazendo de banho? Churrasquinho Um filé de gato Um filé de gato E uma linguiçinha de avestruz Tá ficando bonito, gente Olha aqui, olha aqui, ó Olha Ó A fome tá brava, hein? A gente veio de lá de palhoça aqui, gente Com uma fome, uma fome Eu tô quase comendo meu dedo Senhor, aí com pão e pão de alho E aí? A fome tá, 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 tá chegando Essa linguiçinha vai ficar boa Depois eu e o Osmarna vai pra lá Vamos encher aquilo ali Vamos ficar lá na piscina Enquanto a Ana e a Vanessa virem pra casa Ah, tá Tá enchendo essa piscina ou ela tá parada? Tá parada, tem que arrumar, tá apurada Ah, então não tem como vocês entenderem Tem, porque tem Fala, minha linda Fala, quem que cê tá morando? O que? O que? Fala, minha linda Fala, minha linda Gente, como vocês viram aí no vídeo A gente teve que almoçar Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Deixa eu falar também, me apresentar Por que você não veio? Deixa eu falar Deixa eu falar Fala você também Isso Tudo bom com vocês, fala Isso, aí sim Agora sim, pode falar Gente, vocês viram aí que a gente foi almoçar no Burger King hoje Mas teve uma explicação Mas teve uma explicação Eu vou falar ou você que vai contar? Quem das duas vai contar a história? Gente, a gente almoçou no Burger King hoje Mas teve uma explicação A Laurinha hoje é dia de ela passar na médica em consulta E gente, a gente teve que resolver umas coisas na parte da manhã Então não deu tempo da gente voltar pra casa pra almoçar Pra depois ir na médica, gente Então a gente almoçou no Burger King E vamos direto pra médica Passamos aqui no mercado que a gente vai comprar Vamos ter que comprar uma mamadeira pra Laurinha E banana pra Laurinha E depois vamos direto pra médica Porque estamos atrasados, né gente? Então, bora Gente, agora a gente veio aqui escolher uma mamadeira pra Laurinha Ela tava sem mamadeira Mamadeira que ela tem desde quando ela era bebezinha Porque uma outra eu perdi Não sei onde que eu perdi a outra mamadeira que eu comprei pra ela E ela tá precisando pra tomar água e suco Aí, gente, olha que engraçado O Reginaldo pegou uma dessa Não, qual que foi? Uma dessa, né? Que é R$28 Aí pegou uma dessa Que é R$15 E eu tinha pegado Até acabou Mas o valor dela é R$13 Essa daqui, gente Que é R$13 Aí eu falei assim Vamos levar mais barata E o Reginaldo falou assim Não, vamos deixar ela escolher Aí ele colocou as três na frente dela E ela escolheu A de R$13 Até a Laurinha já tá economista, né filha? Você gostou mais dessa, meu amor? Gostou? Aí ela pegou essa daí, gente Eu achei tão bonitinha, ó Bem desenhadinha Isso aqui pra ela tomar água e suco é bom, né? Eu só não O que é que vocês estão fazendo aí? Olha, filha, filha Olha, filha O papai tá influenciando você, filha? Fala pra mamãe comprar pra você, filha Fala, fala Fala pra mamãe Fala pra mamãe Fala pra mamãe o que você quer Você quer isso aí, filha? Mas eu quero, mamãe Mamãe vai dar de presente pra você O que é isso? Leva papinha Ai, meu amor Puxei fazer piquenique, meu amor Pega Tá pesado? A mamãe vai comprar pra você, tá bom? Semana que vem Semana que vem Não, vamos levar hoje pra ela Não, vamos levar hoje pra você Nessa data, que linda Quem aprendeu a bater palma, gente? Que linda, viu, bebê? Segura, segura, segura Vai, segura É pra cá, filha, é pra cá Vai, filha, é pra cá, é pra cá Vamos chegar de casa Não tira a mão, não, filha Não tira a mão Não pode tirar a mão Segura Isso Isso Vai, vai, vai Tenta por lá Vai, vai Puxa, puxa Isso, isso Isso, filha Isso Não, tem pra pular Gostosa Não, tem pra pular Não, tem pra pular Não, tem pra pular Não, tem pra pular A CIDADE NO BRASIL